Eita nós, é estação Rey, estação Rey, será que vai, será que vai ter time pra ir junto? Qualquer coisa vai nós três, vamos lá, estação Rey, tá, é, nossa até que cá pulou no chão, ó, C4, ah, o C4, entendi, C4, esse agora vai, o Almeida foi, o Bonitinho foi, falta o Casquinha, bora Casquinha, não tem, vamos lá, agora foi, tá, cara, pocket, é o C4, explosão, Caldeirão, né, estação Rey, eita nós, que agora é complication, tá, A Almeida falou que vai matar todo mundo aqui, ó, é, Almeida, ele ativou o Bregan Edson, então tá bom, perfeito, vamos lá, só esperar o, deixa eu colocar aqui, certo, aí carregou o mapa, pelos vizinhos aqui, pra gente estar matando primeiro, Beleza, bem simples mesmo, tá, perfeito, agora deixa eu colocar aqui, municione, ativar o painel, ativou, perfeito, sagra, Já era, eita, não, deixa eu colocar o drone maravilhoso, Essa daqui, ela é de boa, esse Tato Rey, é da hora, tá, cara, eu gosto de receber isso aqui, tem um outro lá, que a gente passou em live, também, tá, cara, Level 97, bora aí, bora aqui, bora, o carinha que ele tá no time é que ele tá mais forte que eu, esse do, do fighter, pra falar a verdade, é, como a camp, ela tá no level 3, é, se eu tivesse no level um pouco melhorzinho, né, Ah, não, tá, deixa eu colocar aqui, o drone tava muito maior, né, infelizmente, Essa roleta, ela é muito, ó, caramba, Essa aqui, ela é bem mais rápida, tá, peraí, deixa eu tirar essa daqui, vamos embora, Continua procurando o próximo sinal, você pode fazer isso, Tá muito alto aí o som, galera, acho que não, né, senão vocês estarem falando que o barulho tava alto, tiro, né, Acho que eu vou trocar pra outra granada, É, É, eu vou trocar pra outra granada, Espera aí, Essa daqui, ó, porque na hora que tem o boss lá, cara, Essa granada, ela vai me salvar, tá, A transmissão vai levar o tempo para decodir, Todos, ajuda a segurar as portas, Aí, ó, ela, ela, ela mata os inimigos aí muito mais fácil, Outra, ela vai diminuir a armadura, É, caraca, Os zombis estão todos cargando ele ao mesmo tempo, Cuidado! Cuidado! Eita, noz, que bicho tá bravo, rapaz, Ele chegou e falou que vai matar, Eu vou matar, Quero matar, Eita, Acaba o terremoto, Eu que não vou pra lá agora, Tá? Eu vou ter que passar por essa névoa aqui, tá? Lá quebra o... Não, não travei não, caramba! Né, galera? O negócio é da trava ali? Fighters! Salve, não vou... É... Ó, Romano! Salve, Romano! Não vou poder ver hoje, Porque pego o... Ah, o trabalho! Né? E vou sair agora, né, galera? Vamos lá, ó. Tamo junto, Romano! Bom trabalho aí, né, velho? A live, ela fica salva depois de qualquer coisa aí, tá? Bora jogar também aí, mano, Não dá, ó. Né, galera? Vou jogar isso aqui. Nós temos que defender a porta A tenta... Eu ouvi os zombis de distância. Vai deter, pra então, ataca eles aí. Beleza? Caramba, o Almeida tá bem ali, mano. Vai explodir nele. Sai daí, Almeida. Oi? Vamos sair daqui. Caramba, eles estão todo mundo ali dentro, cara. Peraí, 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 peraí. Aí, beleza? Acho que acertou eles ali, explosão, hein? Até eu acertou aqui, ó. Perdoa, perdoa vida pra caramba. Explodiu bem em cima deles ali, ó. Tá? Vou carregar ali, ó. Perfeito. Vou parar o próximo check-in. Eu peguei a chave? Tem a chave, tá, galera? Eu não peguei a chave, não. Alguém será que pegou a chave? Tá? Naquela primeira porta. Agora já foi. Já foi. Vou precisar dessa chave aí. Não acho que vai precisar, não. Tá? Tem uma chave nos zumbis, eu não sei se alguém pegou. Acho que alguém deve ter pego. Espero que alguém tenha pego. Mas depois a gente procura lá, não tem problema, não. Pra falar a verdade, essa chave aí, eu pego ela, mas eu não entendi muito bem pra que que funciona, não. Eu só pego por quê? Não sei se não dá pra passar o... se dá pra subir o elevador com ela. Tem ela, quer dizer? Ah. O fogo de arma tem atratado um grande. Cuidado. Sim, um grande. Vai aparecer ali? o poder que deixe lento a esse drone ele é da hora você não morreu não aí o barulhinho dele que eu não moro o drone bem eu gostei desse drone qual durante eles estão utilizando de cura e ataque sendo que esse pen aquele ele causa esse escudo tá e aí tá nós que chegou o bonitinho manso cadê eles graças e cadê 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 pra colocar esse aqui beleza cadê o bote daqui a pouco vê o bota tá e aí 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 e agora o quanto tempo tem até nos 81 por cento só ficar aqui aguardar tá e aí e aí Veja seu equipamento agora! Nós vamos sair do elevador daqui! Isso parece que o controle da estação central. Talvez você possa encontrar informações sobre onde as suprimentos estão. Esse dinamite foi provavelmente deixado atrás dos soldados de estacionais quando eles foram evacuados. Pegue-o! Eu tenho certeza que isso vai vir em handy. Peguei o C4! Peguei! O C4 está carregado, moleque! According to the log, as suprimentos estão em uma carrega que nunca se deixou. Eu vou ver com o trem. Maravilhoso! As suprimentos não foram destruídas! Vem ver elas! Vamos continuar! Deve haver suprimentos na outra carrega também! Eu acho que tem um comando aqui no botão do mouse, que o personagem fica correndo sozinho. Tá? Eu não preciso ficar colocando tecla nem nada. Ele vai ser carrega! Tá? Quero ver se eles são difíceis de consumir o desconto. Tudo vai ser o conforto no campo central. Eu acho que a traga é clara! Certo! Em o momento do processo está correndo! Tá? Já tá? Eita, nós acidentemente alertamos uma horda de zombis escondendo na carrega. Alguém, saia na terra alto! Morreu. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Vem pra baixo aqui, ó. Vem pra baixo, casquinha. Sai daí, sai daí, sai daí. Vem pra baixo, vem pra baixo. Deixa eu conseguir salvar. Palma, palma. Não priamos cânico. Aê, garoto. Eita, agora sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí que agora eu vou tacar aqui nele aqui, ó. Beleza. Perfeito. Peraí que tem mais um ali. Vamos ajudar o outro carinha lá, galera. Cadê ele? Nossa, outro de tudo que tem aqui. Ele tá focado em mim, galera. Cadê ele? Peraí, deixa eu curar aqui, né, galera. Caraca, ficou... Olha o tanto zumbi que ficou, velho. Tá? Tá, nós. Olha o tanto zumbi, toido. Tá, já foram todos esses. Agora deixa eu subir. Caraca, foi zumbi pra caramba aqui agora, hein. Felicidades, a Fox por obter. Não se esqueça, use as explosivas da rua de controle para esclarecer a barriga no quarto. Ah, temporada. Daqui a pouco é a hora do boss, hein, galera. Será que ele sabe o esquema do boss? Tá bem, né, galera. Olha lá, Almeida. Pula ali no C4, ali pra ver o que acontece. Ah, não. Não era o Almeida. Era o... Era o... Deixa eu ver se eu tô com bastante dano aqui. Quanto tempo? Sete minutos? Tá, vamos lá. Agora é a hora, hein, galera. Deixa eu colocar aqui pra carregar. Vou tirar o chat aqui pra não me atrapalhar. Eita, chegou no boss. Chegou no boss. Tá bravo ele, tá? Olha lá. Find a maneira de atrapalhar esse boss. Eu preciso sair daqui. Será que tá funcionando aqui ainda? Tá, tá funcionando aqui ainda. Perfeito. Tá? Será que ele tá travando o inimigo ali? Não, ele tá jogando normal. Acho que o carinha não sabe não, tá? Beleza? Acho que ele não sabe não, galera. Mas tudo bem. Até agora aqui ele tá conseguindo passar tranquilo. Antes de começar a atacar um chão, essas coisas aí que vai ser complicado. Spiders! E ele é forte também, né, galera? Pera aí. Olha lá, ó. Tanto que ele é forte, ele tá causando um dano considerável. Nem vai precisar de tal utiliza disso aqui, ó. Vai passar bem mais tranquilo do que antes. Ei, Frosty! Deixa eu me esconder. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, peraí, pera aí. Pira o escudo, hein? Pira o escudo. Pera aí, deixa eu carregar aqui Cadar? Aproveitar, né, mano Agora a gente mata Que foi fácil Passamos isso daqui de uma forma Surpreendentemente fácil Muito bom, galera Muito bom, muito bom 4K de ouro Fora os outros itens aí Vitória, tá? É vitória Muito bom, muito bom mesmo Isso ajuda demais, tá? Toma um presentinho pra você aí, ó Tá? Toma um presentinho aí pra você Toma um presentinho aí pra você, né, galera? Agora vamos sair daqui da partida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau